A hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, é a doença crônica mais comum entre brasileiros, atingindo um quarto da população, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E você, o que sabe sobre essa doença? Qual foi a última vez que o senhor mediu sua pressão? Eu nunca mediu pressão. Não, não meço pressão. Não meço pressão, não olho pressão. Por quê? Porque eu não sinto nada, eu não tenho doença. Não costumo, não. Só tomo remédio de manhã e à noite. Se no Brasil a hipertensão arterial afeta uma a cada quatro pessoas, a doença atinge um em cada três adultos em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. A pressão, na verdade, é a pressão que o sangue faz associado à sístole, à contração do coração e à contração das artérias. Essa contração das artérias e do coração faz com que impulsione o sangue para todo o nosso organismo, para todo o nosso corpo. Então, quando ele está acima de 12 por 8, a gente já considera uma pressão mais alterada, mas a pressão normal é 12 por 8. Para você ser chamado de hipertenso, você vai ter a pressão maior ou igual a 14, que é a sistólica, ou a diastólica, que é a mínima, maior ou igual a 90. Tem várias coisas que provocam a pressão. Por exemplo, nervoso. Se você ficar nervoso, a pressão sobe. Acho que a alimentação, má alimentação. É isso. Sedentarismo, que a gente fica bem parado, não faz exercício. O consumo de muito sódio acaba aumentando bastante a questão de não fazer exercício físico diariamente e acaba tudo prejudicando. O maior fator de risco, na verdade, é a genética. Então, temos pais e mães que têm pressão alta. Depois disso, o maior fator de risco, na verdade, é o alto consumo de sódio. Então, você consumir maior que 2 gramas de sódio por dia. E a maioria dos brasileiros até come muito mais que isso. Depois, outros fatores de risco associados seriam a obesidade. Então, se você está com o índice de massa corpórea acima de 25, o consumo de excesso de álcool, tabagismo, sedentarismo e você ser uma pessoa muito estressada também leva a pressão alta e maus hábitos de sono. Então, se você dorme pouco, também você vai ter um fator de risco maior para desenvolver a pressão. 80% dos pacientes que têm pressão alta, eles não têm sintoma nenhum. Então, infelizmente, a gente acaba fazendo o diagnóstico numa consulta de rotina. Numa consulta do médico, a pessoa afere a pressão e vê que está com pressão alta. Então, a maioria dos casos, a pessoa não tem sintoma nenhum. Quais são as consequências de uma pressão alta? Então, a principal, das principais consequências são problemas cardiovasculares. Então, ela pode levar ao aumento da espessura do coração, insuficiência cardíaca, infarto. Pode levar ao AVC, que é o derrame cerebral também. Pode levar a danos renais, danos de retina, causando piora da visão, danos de artérias nossas, dos nossos vasos e dano renal também, levando até à insuficiência renal. O uso da medicação para quem tem pressão alta é fundamental. Deve ser contínuo e para o resto da vida. O SUS distribui remédios gratuitos para o tratamento de hipertensão. Em geral, o tratamento também envolve mudanças no estilo de vida, como melhoria da alimentação e prática de exercícios. O médico é quem vai determinar o melhor método de tratamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 35 mil hipertensos foram atendidos nas unidades públicas de saúde de Araraquara somente no ano passado. Quem passou pelo problema sabe que ir ao médico e cuidar da saúde são dicas valiosas. Eu tomei medicamento por um tempinho. Hoje em dia está normalizado. Não tomo mais medicamento, não, porque eu perdi peso, né? Já faz 10 anos, mais ou menos, que eu não tomo mais. Eu ando por dia agora 3 quilômetros. Todo dia. Toda semana 3 quilômetros. E já passei dele novamente. Com os remédios, melhorou a pressão. Eu caminhando, também já tirou a medicação. Só caminhando já melhorou 100%. A pressão agora é 12 por 8, 13 por 8. Graças a Deus. Agora, em 3 meses, eu volto nele lá para ver a pressão. Porque é que tem uma coisa a ter pressão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto